Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 . 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 É porque você tá vindo, você tá vindo, você vê melhor que você vai fazer. Nossa! 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 Não, esse... Nossa! 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 Eu vou bater, vou correr. Vai bater, vou correr. Não vai dar com o pó de estômago. Para aí, calma! Guarda o gol, velho! Caralho, não é padrão. Vai bater, vou pegar! Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, cavalo! Ei, podem sair com os caras, voceiro! Ei, pode sair com os caras, voceiro. Ei, é, vai bater, vem, vem planta, voceiro, não! Vai bater em forma de ir pra frente, mano. Vai bater, vai bater, vai bater! Vai bater, vai bater, vai bater! A primeira é para conhecer o dentro da bola. A primeira é para conhecer o dentro da bola. A primeira é para conhecer o dentro da bola. A primeira é para conhecer o dentro da bola. A primeira é para conhecer o dentro da bola. A primeira é para conhecer o dentro da bola. A primeira é para conhecer o dentro da bola.